Olá, meus amigos! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer geleia de casca de mexerica. Aqui em Minas a gente chama assim, porém em outros estados se chama tangerina ou bergamota. Também já vi esses nomes. A receita é muito fácil, prática de fazer e fica muito saborosa. Então atenção aí ao vídeo, ao modo de preparo. No final do vídeo eu dou várias dicas sobre essa geleia. Então fique atento aí ao vídeo, tá tudo muito fácil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então bora trabalhar, fazer uma geleia. Para a nossa geleia, então, de casca de mexerica, eu tenho 3 xícaras de casca de mexerica picada. Tenho 200 ml de suco de mexerica, 2 xícaras de açúcar cristal, 1 limão, 1 pedacinho de canela, 2 cravinhos da Índia. A qualidade dessa aqui que eu estou usando, eu usei da casca da mexerica Pocan. Porém você pode fazer com qualquer casca de qualquer mexerica, tá bom? Aqui, gente, eu fui consumindo, deixando em água. Aqui está picado em cubinhos, assim. Deixei em água por 3 dias, trocando essa água 3 vezes ao dia, tá? Não mostrei esse processo para a gente adiantar bem o vídeo. Então ficou aqui. Agora essa é a última água que eu vou escorrer e vou mostrar para vocês o processo. Agora numa panela eu vou colocar, então, as cascas. Vou cobrir com água. Vamos ferver isso tudo aqui, tá? Levantou fervura, a gente desliga. Eu vou colocar um pedacinho de canela aqui, tá? E esses dois cravinhos também. Vai aqui. Pessoal, então ferveu. Agora eu vou coar, vou descartar essa água. Voltei com a casca para aqui, para a panela. Vamos cobrir novamente com água. E vamos ferver novamente. Nós vamos repetir esse processo 3 vezes. Agora eu coloquei aqui as cascas em uma panela. Agora a gente vai colocar, então, 200 ml de suco de tangerina. 2 xícaras de açúcar. Vamos espremer o caldo de meio limão aqui. Vai ajudar a ativar a pectina que está na casca da fruta, tá? Vai ajudar a dar aquele ponto da geleia. Vamos usar meio limão agora e meio limão no final. Agora, vamos cozinhar isso daqui. A gente vai cozinhando isso daqui em fogo baixo. De vez em quando a gente mexe para não ter perigo de agarrar o fundo. Até dar o ponto de geleia. Eu vou mostrando para vocês. Pessoal, a minha geleia está aqui no fogo. Já fazem 30 minutos. Enquanto eu fui cozinhando esse doce, eu fui colocando água. À medida que ele vai secando, vai colocando um pouquinho de água para ele não secar e queimar. Esse é o ponto da geleia. Você coloca assim, ó, no prato. Espere esfriar um pouco. Você passa o dedo, fica o risco certinho. Ó. Não escorre, vocês estão vendo? Agora, aqui, eu espremo a outra metade do limão. E agora eu vou esperar isso aqui esfriar. Deixei, então, a nossa geleia descansar de um dia para o outro aqui. Olha só como que ficou bem amarelinha a nossa geleia. E a outra eu vou colocar num vidro que vocês vão fazer assim na sua casa também, tá? Ferve o pote e vai colocando. Pessoal, então ficou pronta a nossa geleia. Antes da gente provar, eu quero dar algumas dicas bem importantes para vocês. Com relação à textura dela, eu fiz assim com esses pedaços, tá? Você corta aí os quadradinhos. Do tamanho que você quiser, se quiser maior ou um pouco menor, ela vai ficar assim com esses pedaços. Se você quiser fazer essa geleia pastosa, você vai bater essas cascas no liquidificador no momento antes de levar ao fogo, tá? Depois que ferventou as águas, você bate no liquidificador e leva aí ao fogo com o açúcar. Com relação à canela e ao cravo, eu já vi pessoas que colocam aí cerca de três pedaços de canela já na hora que a geleia vai, que essas cascas vão ao fogo com o açúcar. Eu não sou chegado à canela, não gosto, então eu coloquei no momento que eu estava ferventando e eu tenho um leve toque de canela. Mas, se você gosta, pode colocar junto com a geleia e depois tira, tá? Para acentuar mais o sabor da canela. Gente, não fica amargo, porém, você tem que lembrar de deixar de três, no mínimo, três dias na água, trocando a água pelo menos três vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. troca aí essa água. Se, caso, você tiver dúvida com relação à casca e tiver com medo, se fica amargando ou se ainda fica um pouco ácido, você pode ferventar aí esse processo que nós fizemos três vezes de ferventar a casca e jogar fora a água, você faça pelo menos quatro vezes. Ok? Então, é isso. quanto mais amarela tiver a sua mexerica, mais bonita vai ficar a sua geleia, tá? Se tiver aí um pouco verde, enfim, não vai dar essa cor tão bonita assim. Então, vamos provar? Olha só que bonito, gente. Muito bom. Muito saboroso. Lembrando aqui o ponto da geleia. Eu deixei em torno de 30 minutos mesmo, tá? Porém, começou a secar, vai colocando um pouquinho de água aos poucos, tira o ponto daquela forma que eu ensinei pra vocês, vai dar super certo. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.